Você quer ganhar skins de H1Z1 grátis? Acessa aí o site H1Z1.plus e usa o nosso código NEXUSFPS Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês e mano, hoje eu tô aqui no H1Z1 Cara, já vou abrir de cara 6 fucking caixas que a gente já conseguiu aqui nesse game mano Porque o H1Z1 resetou hoje dia 28 mano H1Z1 resetou hoje dia 28 e já entrou a nova season e com isso entrou aqueles itens que eu falei no vídeo passado mano Então vamos tentar abrir essas 5 fucking caixas aí e vamos ver se a gente consegue tirar algum item decente mano Beleza, já estamos aqui caindo a primeira caixa, vamos com tudo Nossa velho Vai mano A gente já conseguiu uma Chang'e Gang Puff de Jaquete Vamos, vamos, eu confio Ah mano, o item verdinho aqui Vai, isso Não Mano Essa vai mano Esse HUD é bonito velho Eu tô sentindo que essa caixa vem mano Vai mano Ah cara, demorou tanto, achei que ia dar bom Vamos agora abrir a nossa My Hand Crate Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ah mano, mais uma era... Mas foi bom mano, a gente tirou itens bons Beleza, já estamos aqui dentro do game cara Vamos esperar aqui, esses segundinhos e já vamos dar muita mala desses caras mano, tô muito empolgado velho Já vamos chegar a como, já vamos chegar capotando né mano, porque nós é como, nós é capotador demais né cara Mano Esse jogo é muito da hora velho, é muito da hora mesmo cara, já gostei velho Uhul Muito louco hein velho Mano, o que a gente tem que fazer nesse modo de game, a gente tem que sair coletando essas paradinhas aqui mano Que pode ser gasolina, pode ser munição e tem umas caixinhas que a gente precisa Ai, que travada velho Atira mano Peraí que já estão consertando o carro mano Cadê o cara? Nossa, nossa Acertei colete Mano, esse som tá fazendo zoada como se você tivesse acertado o cara velho Opa Mano, eu escutei zoada que eu acertei o cara na cabeça velho Vai, 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 nossa Tô dando muito tiro nos caras, mano Os caras tão cheio de colete, velho, já Ai Não, mano Ah, mano, pelo amor de Deus Vamos pegar essa gasolina A gente tem que pegar As caixas, mano, porque a gente pode pegar Munição da boa, pode pegar Vai nas caixas, mano A gente pode pegar munição Da boa, mano Medikits, coletes, tudo, mano Ai, que leg, mano Pelo amor de Deus Opa, já peguei essa Fucking doze, vou dividir as balas aqui Porque eu sou amigável, eu sou muito amigável Olha lá Vem uns olhosinho aqui pra gente Botar uma pista escorregadia, mano Olha isso Aí tamo lutando o que sabemos, hein Uh Que loucura, cara Mano, a gente só sabe Lutear esse game, velho Sério Vamos achar cara, mano Olha o que é que vem aí pra gente, mano Só vem bala de doze Só vem bala de doze Ai, que lag, mano Essas caixas que tem uma paradinha azul, mano São que vem itens mais raros, entendeu Os caras tudo de mochila tóxica, mano Essa mochila tóxica Tá dando feito água, viu Pelo amor de deus Todo mundo pegou mochila tóxica, mano Opa Opa, já peguei rápido Fui rápido, fui rápido Já peguei flecha explosiva aqui Vamos explodir os carros dos caras agora, mano Opa, mais munição de flecha explosiva Vamos dar tiro nesses caras Vamos pro meio mesmo, vamos matar, vamos caçar Quero treta, mano Eu quero treta Eu não quero ficar aqui, não Usei um medique tatu aqui Só pra gastar Eu sou desses Ó, a gente tem que ir nessas paradinhas Com a luzinha amarela Mas já estamos levando o tiro aqui Ele é tipo Ele é tipo não Ele é o airdrop, tá ligado A gente tem que caçar nele Porque a gente pode pegar nele, mano A melhor arma do jogo, velho Que é aquela arma do Rambo, tá ligado Dá muito dano nos carros, velho Até pegar aquela arma, mano É vitória na certa, velho Certeza O cara já saiu botando um monte de óleo aqui Já pra proteger a caixa, mano Pra ninguém chegar perto E eu já dei uma errada aqui na flecha explosiva Não sei porquê Ó, os caras desbocou Porque meu time é profissional Meu time é muito Opa, já tomou No Nossa, que lag Ó, já vem os caras Já errei o primeiro tiro Ai, meu Deus Já errei o primeiro tiro de flecha explosiva Ixi, mano Quase a gente consegue Não Toma Olha esse tiro que eu dei, mano O cara Ó o sangue O life dos caras, mano Olha o life dos caras, mano Só desse tiro queima a roupa que eu dei de flecha explosiva Os caras tão muito na merda, velho Mais uma Nossa Doze Vai Vai Nossa, mano Dei muita assistência, velho Que A minha doze recarregou na hora errada, mano O cara já conseguiu Matar quatro caras aqui Ó Aqui, pô Aqui na nossa esquerda aqui, mano Ah, vamos aqui Tem que pegar esses air drops, mano Tem que pegar a arma do Rambo, velho Só veio o medkit Só veio o medkit de carro, mano Medkit de carro Eu tô falido de bala de R Nossa, como eu tô com sono, velho Não dá, mano Não dá, não dá Só queria dropar um, velho Tive que dropar os três, né Porra Ah, mano Nada Ó, já tá cheio de óleo aqui Os caras já encheram de óleo aqui, mano Mais medkit Não, não óleo não, mano Não óleo não Caramba, velho Todo mundo começou a pegar fogo aqui agora Vou só rodar uma bandagenzinha Ainda bem que esse molotov não tá dando dano, mano Ó, passou um carro ali Essa caixinha aqui Ó, tem mais uma caixinha aqui no posto Vamos chegar lá Vamos ver se a gente consegue abrir Só tem quatorze caras vivos, mano Quatorze caras Será que se acertar no meio tem mais chance? Veio ela Veio a arma Ah, não O cara foi mais rápido O cara foi mais rápido, velho Pegou a arma do Rambo, mano Agora sim, mano Agora sim Partiu Partiu Explodiu os tanques agora Os veículos, mano Agora sim, velho Tamo de rambão Olha isso Eita Olha como vai Deixa eu dar um tiro aqui Toma Nossa, velho Ah, não Mano Mentira que caiu minha internet Velho Só porque eu tinha Pegado a arma do Rambo, mano Eu não Meu time, velho Opa Opa, voltou 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 Esse jogo Esse jogo nunca me decepciona, rapaz Olha eles de volta Toma Nossa, mano Vai bater, viu Ah, o cara do meu time morreu, velho Como que o cara do meu time morreu, velho Vai atrás Vai atrás, vai atrás, mano Ah, velho A gente perdeu os caras, mano Ah, mano Nossa, velho Perdemos os caras, mano A gente tinha deixado o carro deles muito na merda, guys Vamos, vamos, vamos Ah, mano Passamos no óleo aqui, escorregadinho E o cara ainda usou o peito de gás aqui, ó O peito de gás Só rodar um medkit de carro aqui pra garantir, né Que o nosso carro tá na bosta, mano Vai, 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 vai Ah, mano Perdemos Só vai, só vai, só vai Explode Boa Boa Mais um, mais um, mais um Mais um Boa Boa, mano Aí sim, velho Conseguimos a nossa primeira vitória, guys Aqui nesse modo Auto Royale, mano Que da hora, hein, velho Gostei bastante, mano Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o like aí pra nós Se você não é inscrito Se inscreve aí no canal, mano Ativa as notificações E é nóis Muito obrigado a todos Valeu Falou E fui Fui Tchau 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 Tchau